Bom dia, do programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal Pessoal da Rede Cubef, do Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Pessoal da TVJ, São Tomé das Letras E pessoal agora da TV Hall, aqui em São Paulo também Namastê a todos Eu vou dar início a um Diálogo Cósmico hoje mais curto Ele tem que ter no máximo 15 minutos ou ter duas partes Isso se deve ao fato de que eu fui tentar upar o programa do Jô no meu canal E aí acontece que tinha o Copyright da Globo E aí o YouTube me puniu com um limite de 15 minutos de vídeo Eu não posso postar vídeos maiores que 15 minutos Ou seja, eu tenho que cortar o meu vídeo Que costumava ser de 30 a 20 minutos Agora tem que ser de 15 Ou 2 de 15 Ou 1 de 15, 1 de 10 Alguma coisa assim Então eu vou tentar falar em 15 minutos Se eu não conseguir eu vou fazer em dois vídeos Infelizmente eu não sabia que era proibido Eu consegui fazer várias vezes Manhã Gazeta, Liga da Band Outras emissoras não se importaram E eu coloquei no meu canal YouTube sem problemas Mas infelizmente a Globo não gostou Eu não sabia que era proibido Entendeu? E deu no que deu Não foi proibido da primeira vez É muito curioso Que a entrevista de 2011 As pessoas colocaram Outras pessoas que não eram eu inclusive Colocaram sem o menor problema Eu não sei porque Dessa vez deu errado Deu sabu Mudaram as regras Entendeu? Uma coisa desse tipo De qualquer forma você pode assistir a entrevista No canal da própria emissora O meu vídeo da entrevista do Jô Está disponível Para as pessoas que estão me perguntando Que querem assistir Está disponível na emissora É o dia 8 de setembro de 2014 8 do 9 de 2014 A retorno do Jô Que é o com o Chai Swede E um outro cientista Um sociólogo Entendeu? Tá bom? Então tá Então eu já vou falar Sobre uma coisa que se chamou O caso Copley Woods O encontro de Indiana A Debbie Jordan Cowboy Cowboy parece um nome alemão K-U-K-A-U-B-L-E Ela é conhecida mais como Debbie Debbie é a versão de Débora Debbie com dois B's Jordan De Rio Jordão Jordan J-O-R-D-A-N A Debbie Jordan Ela é conhecida nos Estados Unidos Como Debbie Jordan Porque esse é o nome mais americano O Cowboy Cowboy é o nome alemão Que os próprios americanos Não costumam pronunciar muito bem Mas de qualquer forma Isso aconteceu num lugar chamado Copley Woods Quer dizer C-O-P-L-Y-Woods As florestas de Cowboy Uma cidadinha pequena lá Copley Woods Em Indiana E a Debbie Jordan É uma grande Abductiva Uma grande abduzida Muito bem estudada O caso dela foi muito bem estudado Não é que ela é uma grande abduzida Todo abduzido é abduzido Não existe pequeno abduzido E grande abduzido Mas ela teve a sorte De ser investigada Pelos tops Da ufologia Então o caso dela É muito bem registrado E o caso dela Merece Tem um nível de detalhamento Muito rico Entendeu? E que permite a gente Falar muito Sobre a Debbie Jordan A Debbie Jordan Hoje em dia Ela ainda fala muito Em congresso de ufologia Ela já é uma senhora O que aconteceu com ela Aconteceu em 1983 Ela já era adulta E hoje ela é uma cinquentona Vamos dizer em 2014 Ela vem aí Seus cinquenta Quase Quase Mais de cinquenta anos Né? E isso aconteceu Mais ou menos Na adolescência dela Né? Então ela era Uma noite de verão Isso foi no dia Trinta de junho No Hemisfério Norte Alto Verão De 83 Né? E eu vou Em vez de De Tentar Contar a história Eu vou Eu vou ler A história da Debbie Jordan Porque a Debbie Jordan Fala em primeira pessoa E eu acho interessante ler Com toda a emoção Que a Debbie Jordan Descreve a história Entendeu? A Debbie Jordan Ela descreve com muita riqueza De detalhes E com muito sentimento O que aconteceu com ela O que foi levantado Na hipnose E o que surgiu depois Então vamos lá A Debbie falando Não eu mais Eu vou lendo E vou comentando Em 30 de junho Mais uma vez Quer dizer É aquele saco De contar Milhões de vezes A mesma história Principalmente se no caso De ela for uma abdução Só Ficar contando aquilo De novo De novo De novo De novo De novo Vamos lá Meus dois pequenos filhos E eu Estávamos morando Com meus pais Naquela época Naquela época Eu estava fazendo Um pouco de dinheiro Pouquíssimo dinheiro Cortando roupas Trajes Para um vizinho Que fazia E vendia fantasias Meu pai Trabalhava No turno noturno Numa fábrica automotiva Mamãe e os meninos Tinham acabado Algumas Tinham acabado De comer Uma galinha frita Para jantar Quer dizer Ela não era rica Nem nada Ela tinha uma vida simples E ela estava lavando A gordura da galinha Das minhas mãos Quando Saí para ir Para a casa Dos meus vizinhos Para cortar Mais um pouco Daquelas fantasias Ela era costureira Ela vivia Eles viviam Na quadra de baixo E na rua Atrás de nós E não seria longe Mas eu não teria Eu não queria ficar longe Caso os meninos Dessem trabalho Para minha mãe Quer dizer Ela ficava Meio que entre as duas casas A casa dela mesmo E a casa Das crianças Que dava as crianças E a mãe A avó No caso Como eu estava em pé Na cozinha Na pia da cozinha E olhei simplesmente Sem um objetivo qualquer Pela janela Percebi uma luz estranha Saindo Da bomba Da casinha Da bomba Da piscina Quer dizer Tinha a casinha Da bomba Da piscina E saiu Uma coisa De trás Eu sabia Que a porta Tinha que estar Fechada Porque eu Eu tinha brigado Bastante Com aquele Com o Cadeado Que fechava A casa E eu me lembro Que aquela Casinha de piscina Estava muito bem Fechada Quer dizer Ela não entendia Como é que a bola Uma bola de luz Saia dali O que era aquilo Uma sonda Quando a gente vê Um pequeno ufo Do tamanho De uma bola De basquete De beisebol De basquete De basquetebol Ou de De uma laranja É uma sonda Quer dizer É uma coisa Que estava investigando O ambiente Antes de uma abdução Ou antes de um encontro Ou antes de uma visitação Mas eu não sabia De nada disso Eu não Sabia nada De ufologia Não sabia Estava mais cega Que Estava mais Por fora Que cego Em tiroteio E aí Ela lembra De ter colocado Cloro de piscina Na 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 Naqueles dias E que ela sabia Que a porta Estava muito bem fechada Que ela trancava Nos Estados Unidos Tem muitos aqueles esquilos Baixinhos e tal Então ela fechava bem Para evitar Um bichinho Entrar ali Se prender Naquela Maquinária Morrer Dar um problema Bom Estava ficando escuro Lá fora E a luz Estranha Realmente chamou Minha atenção Não era como Uma lâmpada Incandescente Era mais como Uma lâmpada Fluorescente Branca De luz fria Isso é uma coisa Que você vai perceber Em ufologia Por exemplo Geralmente Não sempre Mas geralmente A luz Do mufo Ou de uma sonda Ela não machuca Os olhos Ela não costuma ser Uma luz muito forte Ela costuma ser Uma luz mais sutil Uma luz Como uma luz da lua Você olha para a lua Você não queima os olhos Se você olhar para o sol Você queima os olhos Mas a luz da lua Por ser um reflexo Não costuma ferir os olhos E esse negócio Não machucava os olhos Tinha aquele brilho De luz incandescente Quando você olha Para uma lâmpada Uma lâmpada fluorescente Quando você olha Para uma lâmpada fluorescente Não machuca os olhos Quando você olha Para o incandescente Quando você fecha o olho Tem aquele Fica aquela marca Mesmo quando você apaga Quando você fecha o olho Você ainda vê o desenho Da lâmpada Bom Eu achei aquilo muito estranho Mas não me preocupei mais Eu já tinha fechado as portas E sabia que minha mãe Me chamaria se fosse necessário É engraçado isso Porque o UFO Isso é uma coisa Que eu também falo para as pessoas O UFO às vezes Ele não é tão chocante Entendeu? Às vezes não vem o IT de cara Então por exemplo Você vê uma luz ao longe E pensa É um carro É uma bicicleta É um avião Entendeu? Nem sempre Nem sempre é uma coisa Tão espetacular Que você vai Gritar E notar Que é um disco voador Às vezes não é tão explícito assim Principalmente a sonda Que é uma bola de luz Que faz um farol de carro Ou um farol de bicicleta As pessoas no interior Chamam muito de carro do outro mundo Farol do outro mundo Vê na estrada Aquilo passando Fala que é carro fantasma Ou pensa de longe Que é um carro mesmo Se vier dois Pensa que é um carro Vindo na outra direção Depois do carro some Lá apagou Entendeu? Então muitas vezes não é tão assustador Como parece ser Entendeu? Aí o que aconteceu Em cinco minutos Que eu fui no carro Fazer uma Para ela Ela ia sair Para ir na casa do vizinho Imagina os americanos Para ir para duas quadras Eles pegam o carro E também dá uma olhada na luz Pensa se eu vou ver de carro Mas aí a luz tinha ido embora E a porta da casinha da piscina Estava fechada Mas a porta da entrada de pedestre Ao lado da garagem Tem aquela porta Para as pessoas Para pedestres Estava aberta Eu não sei Por que eu não Não fiz nada Com relação a isso Ela está falando Eu deveria Mas não fiz Segui para a casa do vizinho Né? Assim que cheguei lá Liguei para minha mãe Diz que tinha visto E perguntei se ela tinha Se ela queria Que eu voltasse para casa Ela disse mais uma vez Que estava tudo bem Eu desliguei o telefone E assim que fiz isso O telefone tocou novamente Peguei instintivamente De novo o telefone E não estava surpresa Né? Ela deve De ouvir a minha mãe Falando no telefone Ela parecia nervosa Assustada E me disse Para voltar para casa Imediatamente A mãe também percebeu Que tinha um babado ali E a mãe diz Querida Quero que você volte para casa agora Meu vizinho e seu marido Estavam ouvindo a conversão A conversação E o marido dela Ouvindo o pânico Surgir na sua voz Gritou no telefone Diga para ela Chamar a polícia É por isso que eles servem Mamãe ouviu E respondeu Eu não quero ninguém aqui A não ser você Falando para a Debbie Deixei imediatamente Com a promessa Para os meus vizinhos De ligar Quando eu descobri O que estava se passando Me levou três minutos Para chegar em casa Né? Assim que eu cheguei em casa Coloquei Entrei o carro Coloquei o carro de volta Na garagem Dessa vez eu parei Numa sala No acesso Para o jardim de inverno Né? Eles tem aqueles jardins De inverno E encontrei mamãe Lá esperando por mim Assim que eu andei Para dentro de casa Percebi uma arma Que meu pai tinha Junto do lado Junto da lata de lixo Compactador de lixo Mamãe quando fez O comentou Sobre a arma Não estar carregada E eu disse Que seja lá quem fosse Ficaria assustado Quando visse Eu segurando uma arma Então ela pegou a arma Mesmo sabendo Que não estava carregada Falou assim Eu não sei o que deu em mim Naquela hora Quer dizer Ela sabia que por exemplo Poderia ser perigosíssimo Aprontar uma arma Para um bandido Sem estar carregada Né? Que ela nem sabia atirar Talvez Eu não sou boba Ela está falando E naquela hora Da minha vida Eu era Eu vou ter que interromper Para fazer a segunda parte